Iniciemos com fé a nossa Via Sacra, com Jesus, no caminho do Calvário. Via Sacra que é baseada no livro de Padre Slavico Barbaric, chamado Rezem com o Coração. Este livro, feito por este padre, que foi enviado a Medjugorje no início das aparições, e acabou se tornando um bravo defensor dos videntes e das mensagens de Nossa Senhora. Escreveu dezenas de livros e artigos sobre as mensagens da Virgem, e viajou o mundo inteiro com os videntes, levando sempre a mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz. Por 15 anos permaneceu ali, tendo falecido no Monte Krijevat, Monte da Cruz, exatamente no dia 24 de junho de 2000, quando era paroco de Medjugorje. Sua morte ocorreu na 14ª estação, após ter sofrido um infarto fulminante. Vamos então caminhar com Maria rumo ao Calvário, seguindo os passos de Jesus. Nesta Via Sacra, teremos as meditações então do querido Padre Slavico, com mensagens da Rainha da Paz. Iniciamos então nossa oração da Via Sacra com muita fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração Inicial Senhor Jesus, Tua Mãe nos convidou a meditar sobre Tua paixão e morte, ensinando-nos a honrar a Tua cruz. Estou pronto a atendê-la, seguindo com Tua e Nossa Mãe o caminho da cruz, com o mesmo amor com que Ela te acompanhou. Quero carregar as minhas cruzes, como Tu carregaste a Tua. Farás com que eu ajude os outros a carregarem Sua cruz e a se erguerem depois das quedas. Ó Maria, contigo, neste momento, acompanho Jesus na Via Sacra da cruz. Carrego a minha cruz, a cruz da minha família, da igreja e do mundo. Desejo oferecer meus ombros a qualquer tipo de cruz e estar disposto a ajudar os outros. Aos paroquianos de Medjugorje disseste Vocês, paroquianos, carregam uma cruz grande e pesada. Não tenham, porém, medo de carregá-la, pois meu Filho está aqui e vai ajudá-los. Tenho certeza que disseste estas palavras também para mim, a fim de encorajar-me. Obrigado, Mãe. Amém. Primeira estação Jesus, Pilatos te condena à morte. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Jesus, porque pela Tua Santa Cruz remiste o mundo. Leitura de Lucas capítulo 23, de 13 a 15 Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, e disse-lhes Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, interrogando-o eu diante de vós, não o achei culpado de nenhum dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não o devolveu. Portanto, ele nada fez que mereça a morte. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. Jesus, encontro-me diante de Ti. Não me estás condenando. Não falas dos meus pecados, mas desejas purificar-me. Agradeço-te por isto. Arrependo-me, sinceramente, de ter pensado o mal do próximo tantas vezes, tê-lo julgado e ter-me omitido diante das injustiças e prejuízos causados aos outros. Concede-me, Jesus, a graça de ser inteiramente Teu de hoje em diante. Peço-te igualmente por todos que praticam a devoção da Via Sacra, nas igrejas, nos montes, como Monte Crisivats, e também em seus lares. Tenha misericórdia para com todos eles. Livra-os do peso que sobre si carregam, e que fazem os outros carregarem também. Que daqui para frente, todos eles sejam como irmãos. Não permita, Senhor, que os justos fraquejem. Que, acima de tudo, prevaleçam a paz e o amor. Ó Maria, estavas presente durante a condenação, mas a ninguém condenaste. Permanece ao meu lado e ao lado de todos os Teus filhos. Fico-te muito agradecido pela Tua mensagem. Esta noite, recomendo-lhes particularmente que sejam perseverantes nas provações. O Onipotente sofre por causa dos seus pecados. Ofereçam-lhes seus sofrimentos. Enquanto rezamos o Pai Nosso, Ave Maria e Glória, entregue a Jesus suas cruzes e seus sofrimentos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. TEM PIEDADE DE NÓS, SENHOR. SEGUNDA ESTAÇÃO SENHOR, ACEITASTE CARREGAR A CRUZ Nós te adoramos e te bendizemos, ó Jesus, porque pela tua Santa Cruz remiste o mundo. João, capítulo 19, versículo 17 Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Golgotha. Lucas, capítulo 9, versículos de 23 a 25 Em seguida, dirigiu-se Jesus a todos. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perde-la-á, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem engaiar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Jesus, abraçaste a cruz com amor, porque esta era a vontade do Pai. Aceitaste ser ultrajado para nos livrares dos outrages. Sinto que muitas vezes, recuso a cruz e procuro um caminho mais fácil. Oponho-me à cruz do amor e da tolerância, mas abraço as cruzes da discórdia, da inimizade, do egoísmo e do prazer. Entendo agora que com estas atitudes, transferi muitas vezes para os outros o peso de minhas cruzes. Perdoa-me, Senhor. Quero aceitar as minhas cruzes como Tu aceitaste a Tua. Perdoa a todos os que com seus pecados sobrecarregaram os meus ombros com cruzes, por vezes pesadas, pesadíssimas. Rogo-te por aqueles que me ofenderam, que não me amaram, que não souberam perdoar as minhas fraquezas e as minhas quedas. Pelo contrário, pagaram o mal com o mal por causa de minhas faltas. Eu lhes perdoo. Perdoa-lhes Tu também, Senhor. Ó Maria, como compreendo bem Tua presença ao meu lado. Alcança-me a graça de saber acolher e carregar as cruzes. Agradeço-te por me tornar insensível o coração, para que possa aceitar com amor os sofrimentos. Queridos filhos, neste dia em que vocês festejam a cruz, desejo que ela se torne também motivo de alegria. É preciso rezar, caros filhos, para poderem aceitar com amor a doença e o sofrimento, como Jesus os aceitou. Então, com a permissão de meu filho, conceder-lhe-ei a graça de segurarem. Ó Maria, não te cansas de mostrar-me como se aceitam e como se carregam as cruzes. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem piedade de nós, Senhor. Terceira estação. Senhor, tu cais pela primeira vez embaixo da cruz. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Jesus, porque pela tua santa cruz remistes o mundo. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 9, versículo 22. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Jesus, estou meditando sobre tua queda ao peso da cruz. Sei que mesmo as cruzes livremente aceitas tornam-se muito pesadas. Não precisavas cair. Se quisesses, podia ter chamado uma multidão de anjos e não terias caído. No entanto, preferiste caminhar como um homem sofredor. Em tudo queria ser como nós, exceto no pecado. Como te agradeço por isto, Senhor? Ao meditar sobre minhas quedas, minha falta de generosidade, de fé e de esperança, só tenho uma coisa a dizer. Perdoa-me, Senhor. Muitas vezes, rejeitei a minha cruz, não querendo carregá-la. Por isso, muitos tombaram sobre o seu peso. Perdoa-me, Senhor, por ter sido o meu amor tão inexpressivo. O mesmo devo dizer a respeito da minha fé e da minha esperança. Esta é a razão por que muitas vezes me sinto prostrado. Agradeço-te, Senhor, porque prosseguiste depois da primeira queda. Agradeço-te por não teres recorrido ao Pai dizendo que não aguentavas mais. Ergueste o teu corpo e continuaste a caminhada. Dá-me força, Jesus, para levantar-me após cada queda. Não permitas, porém, que eu caia. Peço por aqueles ao lado dos quais passei sem lhes oferecer qualquer ajuda no seu sofrimento. Ajuda-os a se levantarem, Jesus, e mostra-me como ajudá-los a se reerguerem. Ó Salvador meu, tantas pessoas no mundo inteiro pararam nesta estação e cuidaram de não cair. Hoje, porém, estão esmagados pelo peso do sofrimento, do mal e do pecado. Que a tua graça, Senhor, vá ao seu encontro e os reerga. Também a paz do mundo sucumbiu ao peso do ódio. Sob o peso da ganância, caíram a justiça e o amor. Muitos estão como que acorrentados à matéria, presos às coisas da terra. por isso, não conseguem sua libertação. Tu, porém, Jesus, caíste para que todos pudessem reerguer-se. Faz-se que todos se ergam em busca da ressurreição. Reze neste momento, meu irmão, minha irmã, pela pessoa que você sabe que se encontra em grande dificuldade. Ó Maria, Tu, sem nada poderes fazer, assististe à queda de Teu Filho. Tua presença e Tua perseverança deram-lhe, com certeza, uma grande consolação. Eu Te agradeço porque prometeste ficar sempre ao nosso lado. Vocês não podem avaliar quantas graças o Senhor lhes concede. Parecem não progredir agora que o Espírito Santo opera de modo todo especial. Seus corações estão voltados para os bens da terra e só com isso se preocupam. Voltem-se para a oração e peçam que o Espírito Santo se derrame em vocês. Ó Maria, dá-nos força para nos reerguermos com nossas cruzes. e que a queda de Teu Filho se constitua em cura para nós. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem piedade de nós, ó Senhor. Quarta estação. Jesus, Tu te encontraste com Maria, Tua Mãe fiel. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Jesus, porque pela Tua Santa Cruz remiste o mundo. Livro das Lamentações, capítulo 1, versículos 12, 13 e 16. Ó vós todos que passais pelo caminho, olhai e julgai se existe dor igual à dor que me atormenta. A mim que o Senhor feriu no dia de sua ardente cólera. Até os meus ossos lançou ele do alto um fogo que os devora. Sob meus passos estendeu redes e me fez cair violentamente, enchendo-me de pavor. Eu ando amargurado o dia inteiro. Eis o motivo por que choro. Fundem-se em lágrimas os meus olhos, porque ninguém ao meu lado me consola nem me alenta. Vivem consternados os meus filhos porque triunfa o inimigo. Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35. Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de reerguimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações e uma espada transpassará a tua alma. Ó Maria, no caminho da cruz tiveste um encontro com teu filho. Pudeste confortá-lo com o teu olhar. Pudeste ver em seus olhos que ele acolheu o sofrimento da cruz para a nossa salvação. Agradeço-te, mãe, porque não te furtaste a este encontro. O amor foi mais forte do que a angústia e no cruzamento do olhar houve novamente a aceitação plena da vontade do Pai. Sofreram ambos com amor e abandono a paixão da cruz. Ó Maria, alcança para mim uma fidelidade igual à tua. Jesus, perdoa-me porque meus encontros contigo têm sido tantas vezes superficiais. da minha graça para que esses encontros aconteçam em qualquer situação. Quero encontrar-me com os outros carinhosamente quando sofro ou quando eles sofrem. De ninguém mais quero fugir. Peço-te agora, Jesus, pelos que sofrem sem que ninguém os ajude. Rogo-te também pelos que são desprezados. Quero pedir igualmente, Jesus, pelos que no Crisivats fazem a Via Sacra e também todas as capelas em todos os lugares. Que eles te encontrem e tu os encontres também. Que sua vida seja transformada e seus sofrimentos redundem em seu favor para a glória do Pai. Ó Maria, tu atraíste muitas pessoas para o Monte Crisivats. Acompanha-os durante o trajeto como acompanhaste teu filho. Que teu olhar materno pouse sobre cada peregrino de forma que voltem todos para suas casas confortados e cheios de esperança. Queridos filhos, vocês ainda não sabem amar e não acolhem com o coração as mensagens que lhes dirijo. eu sou a mãe de todos e vim para ensiná-los a amar, a sentir com amor, a rezar com amor, mas não quero forçá-los a isso por causa de suas dificuldades e sofrimentos. Com o sofrimento glorifica-se o Senhor. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem piedade de nós, Senhor. Quinta estação, Jesus, Simão Sirineu, ajuda-te a carregar a cruz. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Jesus, porque pela tua Santa Cruz, remiste o mundo. Lucas, capítulo 23, versículo 26. Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Sirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 13 a 14. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Se for desultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Ó meu Jesus, aqueles que tinham ordem para te mortificar ao extremo e crucificar-te o quanto antes, procuravam um homem que te ajudasse a levar a cruz. Obrigaram, então, a Simão Sireneu, que voltava do trabalho. Simão, por que aceitaste esta imposição? Pensavas contigo, Por que eu estou cansado de trabalhar o dia inteiro e agora tenho de ajudar este homem que muito provavelmente é réu, segundo as nossas leis? Por que devo eu compartilhar do seu crime? Eu compreendo, Simão, a tua revolta e murmuração. Pelo menos ajudaste um homem que sabia ser grato. Ajudaste a Jesus. Nós te consideramos um homem feliz, porque Jesus, com toda certeza, te premiou com a vida eterna. Agradeço-te, Jesus, porque aceitaste essa ajuda. Faze, Senhor, que eu te reconheça em todo ser humano sofredor. Que eu entenda que posso ser mais feliz que Simão Sireneu, porque quero colaborar contigo todos os dias. Que eu não perca nenhuma ocasião e possa experimentar a felicidade de amar desde agora. Jesus, oro por aqueles que eu não quis ajudar em seus sofrimentos. Perdoa-me, Senhor, e cura suas feridas. Obrigado por aqueles que ajudei em teu nome e que também em teu nome me ajudaram. Peço por aqueles que sempre ajudam com alegria, porque te amam na pessoa dos irmãos. Jesus, muitos em Medjugorje e em tantos santuários percorrem a Via Sacra e procuram um Simão que os ajude. Mostra-lhes o quanto está perto deles e ensina-lhes que, ao voltarem às suas casas, devem carregar as cruzes uns dos outros. Assim, estarão participando da tua paixão. Ó Maria, agradeço-te o desejo que tiveste de ensinar-me como reconhecer e amar em cada pessoa a pessoa de um irmão. Fico também agradecido por esta mensagem, que me fez compreender como ajudar a Jesus. Queridos filhos, peço-lhes que ajudem a Jesus com as suas orações na realização dos planos que Ele está realizando aqui. Ofereçam também sacrifícios para neutralizar Satanás. Ó Maria, apresento contigo as minhas orações, os meus sacrifícios e a minha vida para a realização dos planos de paz e de amor no mundo. Oremos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. TEM PIEDADE DE NÓS, SENHOR Sexta estação Como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado, e não o fazíamos caso dele. Leitura do Salmo 44, versículo 3 Sois belo, o mais belo dos filhos dos homens. Jesus, desfiguraram também o teu rosto. Misturaram-se sangue e suor. Ficaste irreconhecível. Porque teu coração era extremamente generoso, o teu exterior era belo. No momento da humilhação e do desprezo, resplandecia a beleza do teu íntimo. Nesta ocasião, surge uma mulher corajosa e enxuga o teu rosto. Ó Senhor, tu nunca te esqueces de ser agradecido, e Verônica vê teu rosto impresso no véu. Em meio a tanto alvoroço que se armou contra ti, houve alguém que não se esqueceu do bem que fizeste, das lágrimas que enxugaste, e que foram provocadas pela dor e pelos sofrimentos. Quanto te agradeço, ó Verônica, pela tua coragem, embora correstes o perigo de ser ridicularizada, porque foste em socorro de um condenado. Jesus, sinto muito, porque com os meus pecados, desfigurei o meu rosto e o de outros. Sei que te igualaste a cada um de nós. Por isso, desfigurei teu rosto também. Perdoa-me, Senhor Jesus. Desejo que o meu rosto e a minha vida sejam um reflexo do teu rosto e da tua vida. Quantas vezes me esqueci disso, razão pela qual a tua luz e a tua alegria não puderam chegar até os outros. Suplico-te, Jesus, limpa o meu rosto de toda mancha e de toda ruga para que a tua luz resplandeça também através de mim. Rogo-te por todos os que de mim esperavam mais amor e compreensão quando o meu olhar estava voltado para mim e para o meu orgulho. Que o teu rosto, Senhor, e a tua luz resplandeçam de agora em diante em nós e através de nós. Agradeço-te por aqueles que prestam socorro aos marginalizados e veem neles o teu rosto. Rogo-te de um modo particular pelo meu povo. Livra-o da blasfêmia com que o ofendem e desfiguram o teu rosto, o teu nome, a tua honra e a tua glória. Perdoa-lhes e concede-lhes novas graças. Ó Maria, agradeceste com certeza o gesto de Verônica para com Jesus. Ó Maria, Mãe e protetora nossa, alcança para nós esse grande dom que o rosto de teu filho reflita em nossas faces. Também este é o teu desejo. Queridos filhos, hoje quero que me digam se pretendem ou não viver as mensagens que lhes estou transmitindo. Quero que estejam empenhados em viver e transmitir as minhas mensagens. Queridos filhos, desejo de maneira especial que vocês todos sejam um reflexo de Jesus que iluminará este mundo infiel que caminha nas trevas. É meu desejo que todos sejam luz para todos e que desta forma haja testemunho da luz. Vocês não foram chamados para as trevas, mais para a luz, mas para a luz, portanto, transmitam luz em sua vida. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem piedade de nós, Senhor. Sétima estação. Caíste, Senhor, pela segunda vez, sob a cruz. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Jesus, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Salmo 22, versículos de 7 a 9, e de 15 a 17. Como água sou derramado, deslocam-se todos os meus ossos. Meu coração se tornou como de cera derretida no meu peito. Está seca minha garganta, como um caco. Minha língua ficou colada ao paladar. Na poeira da morte me colocaste. Um bando de cachorros me rodeia. Assalta-me uma corja de marginais. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Jesus, depois dos confortadores encontros que tiveste com tua mãe, com Simão e com a Verônica, tu caíste pela segunda vez. Talvez tenha sido a queda mais dolorosa. O ódio e a maldade de que estavas rodeado acenderam-se e aumentaram ainda mais. Entretanto, embora estivesses por demais combalido, prosseguiste tua caminhada. Com profunda é nossa gratidão, Senhor, por teus passos, por tuas quedas, pelo ânimo com que te ergueste. Perdoa as minhas quedas e os meus fracos propósitos. Com que facilidade nas minhas provações e dificuldades desvio-me do meu caminho e da minha direção, permanecendo os maus hábitos. Quero, Jesus, erguer-me novamente e prometo levantar-me a cada queda. Agradeço-te, Senhor, pela paciência que tens comigo. Por causa de tua segunda queda, suplico-te por todos aqueles que caíram outra vez e perderam a confiança em si mesmos e em tua misericórdia. Ergue-os de novo, Senhor. Não permitas que fiquemos parados, envolvidos nas malhas do pecado e da tribulação. Que em cada coração surja uma nova força e renovada vontade de recomeçar a caminhada com alegria. Jesus, quero pedir-te também por aqueles que em Medjugorje recomeçaram vida nova, mas que por força dos maus hábitos e das suas paixões retornaram na queda. Senhor, não permitas que fiquem em pecado. Que com humildade e simplicidade reconheçam que caíram novamente. Não permitas que alguém seja tentado acima de suas forças. Oh, Maria, agradeço-te por causa de tuas aparições. Em razão delas, muitos se levantaram por experimentarem o teu amor. que o teu convite de consolo e de auxílio ressoe em cada coração. Queridos filhos, neste tempo e até completar-se o quarto aniversário, peço que rezem mais e abandonem-se mais a Deus. Eu sei que vocês estão cansados, caros filhos. Isto é sinal de que não conseguiram abandonar-se a mim. Abandonem-se totalmente a mim. Oh, Maria, rezo pela paróquia de Medjugorje, por mim e por todos os paroquianos, que não sejamos apanhados pelo cansaço, que o amor supere toda a canseira, para que contigo possamos continuar a caminhada. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem piedade de nós, Senhor. Oitava estação. Jesus, dirigiste palavras adequadas às mulheres de Jerusalém. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Jesus, porque pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Lucas, capítulo 23, de 27 a 31. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorais sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá, Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes, Cai sobre nós e aos outeiros, cobri-nos. Porque se eles fazem isto ao leio verde, que acontecerá ao seco? Jesus, manso e humilde de coração, tua paixão não te fez cego nem surdo. Viste as mulheres que te acompanhavam chorando por tua causa. Não gostas de fingimento. Aceitando morrer pelo gênero humano, não querias provocar em nós nenhuma compaixão, mas chamar-nos a uma profunda mudança de vida. Quero agradecer-te por isto. Jesus, perdoa-me por eu ter procurado consolação onde não poderia tê-la encontrado. Tantas vezes, devido ao meu amor próprio, não aceitei a verdade, mas dê ouvidos à abajulação e à mentira. Não tive coragem de dizer a verdade com amor. Enganava a mim mesmo e aos outros com falsos elogios. Perdão, Jesus, por ter faltado à verdade, por me ter deixado dominar pelo medo e por não ter seguido a verdade. Ajuda-me a não procurar falsos consolos, a não aceitá-los nem oferecê-los aos outros. Quero viver com todos dentro da tua verdade e da tua luz. Peço-te perdão para os pais educadores, porque muitas vezes não tomaram conhecimento da verdade e não souberam transmiti-las. Perdoa a toda tua igreja, porque procurou tantas vezes soluções falsas ou humanamente comprometidas, não tendo por base o amor e o perdão. Ó Maria, agradeço-te pela mensagem que nos deste e que recordo nesta estação. queridos filhos, meu desejo é guiá-los, porém nem todos acolhem as minhas mensagens. Renovo hoje o pedido de que me atendam e assim poderão viver tudo aquilo que Deus me ordena que lhes transmita. Abram-se a Deus e Ele poderá agir por intermédio de vocês, dando-lhes tudo de que precisam. Oremos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tem piedade de nós, ó Senhor. Nona estação. Pela terceira vez, Senhor, tu caíste sob a cruz. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Jesus, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os pedreiros rejeitaram ficou sendo a pedra principal. Meu Jesus, que devo eu pensar ao ver-te caíres pela terceira vez? Prostro-me de joelhos, meditando no meu coração aquilo que está acontecendo. Estás completamente aniquilado. Os homens que te estavam conduzindo ao calvário certamente perderam a paciência, pois que tu atrapalhavas retardando os seus planos. Tu, porém, não perdias a paciência, nem contigo, nem com eles. Ao contrário, concedia-lhes o perdão e oferecias ao Pai para a nossa salvação tuas feridas e contusões. Quanto te agradeço, Senhor! Peço-te perdão agora, Senhor, pelas vezes em que fui impaciente com os fracos e pequeninos, ao passo que com os fortes me acovardei não querendo lutar pela verdade. Perdão, Jesus, por ter sido o meu amor tão fraco, deixando mesmo de suavizar-lhe as feridas e não os protegendo dos flagelos. Por esta razão, eu te rogo por aqueles a quem possibilitei caírem no pecado. Peço-te, Senhor, que os reabilites. Quero pedir agora pelas famílias que são arruinadas pelo pecado, o qual brota das brigas entre os pais, nasce da desunião entre os filhos, surge da infidelidade, das blasfêmias, da embriaguez e do aborto. Jesus, ajuda-os a se levantarem e a tomarem novo caminho. Também pelo jovem, Senhor Jesus, eu te peço. Caíram no domínio da droga e do álcool e deles são totalmente dependentes. Peço-te principalmente pelos mais viciados, que estando lá bem no fundo, dirigem-se a ti, pedindo a tua ajuda. Jesus, se para nós a pedra angular. Não permitas que te abandonemos mais, pois assim sendo, nossa casa, tendo tu como fundamento, ficará plenamente segura. O mundo de hoje te rejeita em muitos setores da vida humana. Daí a razão por que muitas famílias se desintegram e os povos caminham para uma catástrofe. Ó Jesus, se para nós a pedra angular, a fim de que daqui para a frente sejamos retos e constantes. Ó Maria, foste testemunha também desta última queda. Nova espada de dor atravessou o teu coração. continuaste sofrendo e oferecendo as quedas de Jesus para que nós pudéssemos nos levantar sempre. Fico-te agradecido por esta mensagem. Queridos filhos, o Senhor vai mandar-lhes provações, mas conseguirão superá-las com a oração. Deus prova-os com os acontecimentos que se dão todos os dias. rezem para que possam vencer com tranquilidade todas as provações. É através dessas dificuldades diárias que se voltarão cada vez mais para Deus. Encaminhem-se a Ele com amor. Oremos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém. Tem piedade de nós ó Senhor. Décima estação Jesus tiraram tuas vestes e obrigaram te a beber fel. Nós te adoramos e te bendizemos ó Jesus porque pela tua Santa Cruz remiste o mundo. Evangelho de João capítulo 19 versículo 23 depois de os soldados crucificarem Jesus tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes uma para cada soldado a túnica porém toda tecida de alto a baixo não tinha costura. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3 de 5 a 10 e também versículo 12 mortificai pois os vossos membros no que tem de terreno a devassidão a impureza as paixões os maus desejos a cobiça que é uma idolatria dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes outrora também vós assim viviais mergulhados como estáveis nesses vícios agora porém deixai de lado todas essas coisas ira animosidade maledicência maldade palavras torpes da vossa boca nem vos enganeis uns aos outros vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do novo que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou até atingir o perfeito conhecimento portanto como eleitos de Deus santos e queridos revestivos de entranhada misericórdia de bondade humildade doçura paciência envergonho-me senhor daquilo que fizeram contigo arrancaram tuas roupas ficaste nu tu o verbo de Deus por quem tudo foi criado e maravilhosamente ornado estavas nu consentiste nisto para nos livrares da maldição do pecado e da morte eterna e nos cobriste com as bênçãos da vida e da ressurreição obrigado senhor perdoa-me senhor porque consenti nas paixões e nos apetites da carne com prejuízo para minha alma e para o meu espírito peço-te perdão por ter dado mais atenção às necessidades do corpo que as da alma concede-me senhor a graça da conversão reveste-me de tua graça para que possa viver daqui em diante segundo as leis do espírito ajuda-me a livrar-me de todos os desvarios da luxúria do ódio da concupiscência da cobiça da ira e da malícia peço-te as mesmas coisas para os peregrinos que aqui chegam que voltem para suas casas totalmente renovados que as leis do espírito prevaleçam sobre as leis do corpo e que fiquem como sinal de uma nova vida que tu nos proporcionaste com tua paixão e morte perdoa-nos os pecados da impureza da luxúria e de qualquer outra paixão agradeço-te senhor meu Jesus porque posso pedir-te todas essas coisas com renovada confiança ó Maria não posso pensar nem imaginar o que te passou pelo coração quando viste teu filho despojado de suas vestes uno-me agora aos teus sentimentos desejando viver contigo segundo o espírito quanto te agradeço esta mensagem queridos filhos todos os dias pretendo revesti-los de santidade de bondade de obediência e de amor divino a fim de que sejam cada vez mais mais belos e zelosos para com Deus queridos filhos sigam o que lhes recomendo pois eu mesma quero orientá-los ó Maria fico te agradecido por não suportar a minha nudez provocada por meus pecados agradeço-te o querer revestir-me com belos trajes oremos pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora é sempre amém tem piedade de nós ó senhor décima primeira estação os homens estão pregando-te na cruz nós te adoramos e te bendizemos ó Jesus porque pela tua santa cruz remiste o mundo salmo 22 versículos de 17 a 19 um bando de cachorros me rodeia assalta-me uma corja de marginais transpassaram minhas mãos e meus pés posso contar todos os meus ossos eles me olham me observam repartem entre si as minhas roupas sobre minha túnica tiram a sorte carta de Paulo aos Colossenses capítulo 2 versículos de 13 a 14 mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne chamou-vos novamente a vida em companhia com ele é ele que nos perdoou todos os pecados cancelando o documento escrito contra nós cujas prescrições nos condenavam aboliu definitivamente ao encravá-los na cruz ó meu Jesus a cruz que carregaste e que te feriu os ombros já chagados tornou-se agora o teu leito quantas dores experimentaste enquanto te cravavam na cruz ninguém será capaz de descrevê-lo senhor abriste para nós um novo caminho de salvação no instante em que não retrucaste as ofensas nem procuraste vingar-te pelo que te faziam agradeço-te tu que foste o maior de todos os sofredores tua paixão nos redimiu porque amaste sofrendo e sofreste amando perdoa-me senhor porque com meu comportamento preguei os outros na cruz da vergonha com as minhas grosserias filos amedrontados e angustiados e com minhas intolerâncias fechei-lhes as portas do meu coração livra-me senhor das más intenções e do meu comportamento negativo que também me crucificaram resgata os pobres Jesus que se encontram na cruz da miséria devido a conduta injusta dos ricos liberta as crianças que por culpa dos pais se encontram crucificadas acabe senhor com a violência e com a tensão existente entre os cidadãos e o governo que tenhamos força para crucificar qualquer tipo de paixão de aborrecimento e de soberba para que aflore um amor a paz a unidade e a compreensão ó Maria a cada martelada estremeceu o teu coração materno suportaste tudo permaneceste de pé com coragem agradeço-te porque me queres bem e desejas conduzir-me pelo caminho da salvação ajuda-me mãe a eliminar as coisas que me mantêm crucificado e que me fazem crucificar os outros que eu viva de agora em diante crucificado por amor obrigado por esta mensagem queridos filhos recordo-lhes também hoje que vocês devem abrir-se a Deus para que ele possa agir através de cada um na medida em que se abrirem hão de colher os frutos insisto novamente na oração por isso oremos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém tem piedade de nós ó Senhor décima segunda estação Jesus tu morres na cruz nós te adoramos e te bendizemos ó Jesus porque pela tua Santa Cruz remiste o mundo carta de Paulo aos Romanos capítulo 8 versículo 31 que diremos depois disso se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou seu próprio filho mas que por todos nós o entregou como não nos dará também com ele todas as coisas primeira carta de Pedro capítulo 2 versículos de 21 a 25 ora é para isto que fostes chamados também Cristo padeceu por vós deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos ele não cometeu pecado nem se achou falsidade em sua boca ele ultrajado não retribuía com o idêntico ultraje ele maltratado não proferia ameaças mas entregava-se a aquele que julga com justiça carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que mortos para os nossos pecados vivamos para a justiça por fim por suas chagas fomos curados porque éres como ovelhas desgarradas mas agora retornastes ao pastor e guarda das vossas almas ó meu Jesus eis até onde te conduziu o amor que nos tens e obediência que devotas ao pai quem de nós poderá compreender este amor agradeço-te por esse amor que ultrapassa qualquer capacidade de compreensão que teu coração lancetado seja a nossa salvação desejo ser uma resposta ao teu amor ajoelhado diante da cruz quero escutar a tua palavra que ela penetre no meu coração como penetrou no coração de tua mãe que encontrou forças para permanecer em pé ao lado da cruz ó pai do céu quanto te agradeço por teres confiado esta tarefa a teu filho Jesus Cristo obrigado porque ele cumpriu sua missão até o fim a morte na cruz agradeço-te por teres acolhido o seu pedido de que nos perdoasses também eu perdoo aos que me ofenderam peço por aqueles que ainda não souberam perdoar que a tua graça os toque e a paixão de teu filho também a fim de que a paz chegue a todos os homens ó Maria não te foi fácil entender a vontade do pai mas tu e teu filho a acolhestes obrigado porque nos aceitaste como filhos teus João agradeço-te por teres recebido Maria em nosso nome pois desta forma a tua gratidão foi a nossa também nosso profundo agradecimento ó mãe por esta mensagem queridos filhos hoje em dia a cruz deve ser o centro de sua vida façam orações diante da cruz em especial pois dela emanam grandes graças consagre-se a cruz em seus lares não ofendam a Jesus nem a sua cruz não blasfemem oremos oremos pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém tem piedade de nós senhor décima terceira estação Jesus tiraram teu corpo da cruz e o entregaram a tua mãe nós te adoramos e te bendizemos ó Jesus porque pela tua santa cruz remiste o mundo Lucas capítulo 23 versículos de 50 a 56 havia um homem por nome José membro do conselho homem reto e justo ele não havia concordado com a decisão dos outros nem com os atos deles originário de Arimaté a cidade da Judéia esperava ele o reino de Deus foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus ele o desceu da cruz envolveu-o num pano de linho e colocou-o num sepulcro escavado na rocha onde ainda ninguém havia sido depositado era o dia da preparação e já ia principiar o sábado as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José elas viram o túmulo e o modo como o corpo de Jesus ali fora depositado elas voltaram e prepararam aromas e bálsamos no dia de sábado observaram o preceito do repouso Jesus terminaste teu calvário em meio a atrozes sofrimentos inspiraste como herói do amor e do perdão entregaste teu espírito ao Pai levaste contigo ao paraíso o ladrão arrependido que te pediu não te esquecesses dele agradeço-te por teres vindo ao nosso meio e pelas palavras gestos e sinais com que exprimiste o teu amor ó Maria participaste de tudo e grande foi o teu sofrimento diante da cruz agora diante do túmulo tens o teu filho nos braços quem poderá dizer com que ternura e afeto recebeste teu filho descido da cruz quanto te agradeço ó Maria por esse carinhoso abraço materno obrigado por tê-lo recebido no momento da anunciação e por teres aberto teu coração acolhendo-o com amor também te agradeço porque o filho de Deus se fez homem em teu ventre materno fico agradecido neste momento em que o vejo em teus braços depois de sua morte na cruz não posso deixar de te agradecer quando sustentada pela fé e pela esperança tu o entregaste para ser sepultado ó Maria por tua intercessão peço perdão pelos pecados que me faziam indiferente e que transmitiam essa indiferença à minha volta agradeço-te se me quiseres receber em teu colo materno em que consolado seguirei o caminho do Senhor quero pedir ó Maria por todos teus filhos dispersos pelo mundo peço particularmente pelos que são indiferentes a quem o pecado aniquilou querendo levá-los à morte eterna acolhe-os com suas cruzes para que se convertam mediante o poder do Espírito Santo rogo também ó Maria pelas crianças e jovens abandonados que nunca conheceram o que significa o calor do abraço materno ofereço-te como mãe deles restitui-lhes a vontade de viver quero pedir também ó Maria pelas mães cujo ventre se transformou em sepulcro da vida pois abortaram ou abandonaram seus filhos logo que vieram ao mundo que eles também tenham vida que o ventre de cada mãe seja fonte de vida e não um túmulo de morte obrigado mãe querida pelas seguintes palavras queridos filhos escolhi esta paróquia com predileção toda particular sou sua mãe amo-os a todos e a todo momento quando tiverem dificuldades nada receiem porque eu os amo conduzam-se de tal forma que eu não precise derramar lágrimas de sangue por causa das almas que se perdem pelo pecado queridos filhos rezem 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 mãe santíssima de hoje em diante te oferecerei minhas orações pela salvação de todos oremos pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém tem piedade de nós senhor décima quarta estação tu foste sepultado senhor nós te adoramos e te bendizemos ó jesus porque pela tua santa cruz remiste o mundo isaías capítulo 53 versículo 9 foi lhe dada a sepultura ao lado de facínoras e ao morrer achava-se entre malfeitores se bem que não haja cometido injustiça alguma e em sua boca nunca tenha havido mentira atos dos apóstolos capítulo 2 de 26 a 28 alegrou-se por isso meu coração e a minha língua exultou sim também a minha carne repousará na esperança pois não deixarás a minha alma na região dos mortos nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a visão de tua face Colossenses capítulo 2 versículo 12 sepultados com ele no batismo com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos Jesus tiveste a cruz a morte e o sepulcro porque queria ser como nós com a cruz santificaste o sofrimento com a morte destruíste a própria morte e com o teu sepultamento abriste todas as sepulturas agradeço-te por isso diante de tua sepultura reflito sobre a minha vida e minha morte um dia por certo morrerei não sei qual será o dia nem a hora mas a ti entrego a minha vida e a minha morte entrego-te também o medo que terei diante dela que o momento de minha passagem seja abençoado pela tua presença dá-me a sensibilidade de viver sempre na luz desse acontecimento de forma que nada me impeça de seguir o teu caminho Jesus faz-e que eu encontre o meu repouso eterno no seio do Pai rogo a ti Senhor por aqueles que tem morte natural e estão preparados rogo também por aqueles que tem morte súbita por aqueles que tem morte lenta e por todos os que morrem tristes e sem esperança rezo pelos seus familiares e amigos que tua presença sirva-lhes de conforto neste transe doloroso peço Senhor pelos que morrem de forma desumana fica a seu lado leva-os para o paraíso que eles não conheçam as trevas eternas que eles tenham a mesma luz que no terceiro dia iluminou o teu sepulcro ó mãe fica a meu lado na hora da morte recebe a minha vida em teu coração que eu entenda tudo que me ofereces nos dias de hoje e possa eu viver daqui por diante com renovado entusiasmo cumprindo a vontade do Pai a teu lado e fazendo exatamente como tu fizeste faze que o mal morra em mim e que ressurjam o bem e a vida agradeço-te por esta mensagem queridos filhos desejo também hoje convidá-los a receberem e a viverem seriamente as mensagens que lhes transmito por sua causa fiquei assim tanto tempo para ajudá-los a pôr em prática todas as mensagens que comunico a vocês por meu amor vivam todas as minhas mensagens oremos Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria amém tem piedade de nós Senhor Livro de Oseias capítulo 5 versículo 15 e capítulo 6 versículos de 1 a 2 Regressarei regressarei a minha morada até que se arrependam de seus pecados e me procurem e em sua miséria recorram a mim Vinde voltemos ao Senhor Ele feriu-nos Ele nos curará Ele causou a ferida Ele a pensará dá-nos-á de novo a vida em dois dias ao terceiro dia levantar-nos-á e viveremos em sua presença Pai diante do sepulcro de teu filho repenso nas palavras que me disseste através do profeta e do apóstolo Eis-me aqui cura-me faz-me ressurgir a fim de que com todas as tuas criaturas possa glorificar tua nova criação iniciada no terceiro dia da morte de teu filho cria-me de novo para que te possa servir em plenitude e participar um dia contigo da alegria eterna Ó Mãe Santíssima desejo viver cada dia contigo na esperança de que também em mim se realizem as promessas dadas aos nossos pais por meio dos profetas faze que isso se concretize em mim e em todos os homens Amém Amém Amém.